Quando o Vim Vim Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vim Vim andou, morri pra ter você Atrás da serra, o sol tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo de orelha, levantada para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha, eu já estou ruendo, minha salda É testemunha do que agora eu vou dizer Quando na janela me der bruço Meu planta é um soluço, a galopar numa sapê Quando o Vim Vim cantou, morri pra ver você Atrás da serra, o sol tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vim Vim cantou, morri pra ver você Atrás da serra, o sol tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Fico com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo de orelha, levantada para o lado da estrada Que atravessa o Moçambê Olha, eu já estou ruendo, minha salda É testemunha do que agora eu vou dizer Quando na janela me der bruço Meu planta é um soluço, a galopar numa sapê Que atravessa o Moçambê Que atravessa o Moçambê De novo De novo De novo Obrigado.